Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 8 versículos 27 a 33 Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe No caminho perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas Então ele perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Jesus respondeu, tu és o Messias Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o filho do homem devia sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias Ele dizia isso abertamente Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo Jesus voltou, se olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo Vai para longe de mim, Satanás Tu não pensas como Deus e sim como os homens Caro irmão, cara irmã Os discípulos de Jesus tiveram que fazer um processo longo de aprendizado Este texto do capítulo oitavo do Evangelho de São Marcos Mostra um núcleo fundamental que nós podemos chamar de uma virada de página Porque depois de conviver com seus discípulos E ser quem sabe procurado, aclamado por muitas multidões Jesus faz a pergunta fundamental O que as pessoas pensam a meu respeito O que vocês que são discípulos pensam a meu respeito A resposta é de Pedro, tu és o Messias Em nome dos outros Só que a continuação do Evangelho revela algo que também para nós é exigente Nós aprendemos que conhecer a Jesus Dizer quem ele é Significa segui-lo Inclusive e de forma especial Na dimensão mais exigente do seu mistério Que é a cruz Porque só poderemos reconhecê-lo plenamente como filho de Deus Quando estivermos Parecidos com aquele centurião Que aos pés da cruz Reconheceu Jesus como filho de Deus Lá somos chamados a caminhar Para este ponto De amadurecimento De conhecimento pleno Mas também como Pedro Que precisou ser repreendido por Jesus Precisamos nós também ser Aprendizes Na escola que passa pela cruz E depois chega a ressurreição É palavra de vida eterna Aprendizia 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 Obrigado.